Esse aqui foi gravado no sítio e tem muitos outros aqui, uns timeslaps. É muito fácil essa câmera de manusear ela, você coloca no menu e tem uns timeslaps de tempo, paisagem, noturno, tem várias funções e uma câmera muito boa. Esse aqui é o Fastfly, 12ª edição, meu amigo Juliano, Juliano Bueno, Juliano Pereira e aqui no fundo da minha casa, mais um timelapse e aqui o Juliano, o grande Juliano no Fastfly, também, fiz o evento, mais um timelapse, umas belas imagens aqui do dia aqui no sul de Minas, entardecer aqui, um timelapse no fundo da minha casa, entardecer, um timelapse bem legal. Aqui é a Pedra de São Domingos, a 2.000 e 50 metros de altura. Ela fica na divisa entre Kamandukai, Kanguí e Monte Verde, Kamandukai. Aqui é Kanguí, timelapse, ao fundo, final de tarde. Fim de tarde do fundo da minha casa, um timelapse rapidinho e vai entardecendo. Fós-Iguaçu, o entardecer de Fós-Iguaçu, 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 Paraná, um timelapse noturno de Fós-Iguaçu. Aqui é um vídeo da Eclipse da Lua. Aqui é um timelapse noturno lá no sítio da gente, no sul de Minas. Aqui é o Jé de Dia, outro timelapse da casa e as montanhas do sul de Minas. As aves que a gente joga a ração para elas, lá minha mãe joga. Olha os periquito rei, comendo semente da árvore de Santa Bárbara. Tem bastante Santa Bárbara lá. Olha que legal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, dos timelapse. Se inscreva no canal, comenta aí embaixo aí nas descrições. E deixa um like aí, beleza? Se inscreve no canal aí, vamos dar uma força aí, beleza? Até mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí.